Você que pensa que esses tremores espirituais que você vê por aí são obra do Espírito Santo. O que você está pensando que é isso aí? Que é um culto pentecostal na Arábia? Ou aonde? No Irã? Ou no Egito? Onde? Onde é que você pensa? Na Turquia? Um culto, é uma igreja pentecostal na Turquia. Ó, não é não, é uma mesquita. Sufi. É uma mesquita sufi islâmica. Olhe como é exatamente o mesmo fenômeno do pentecostalismo contemporâneo. Olha só. Se você disser que isso aí é o Espírito Santo, então pare de evangelizar os muçulmanos, né? Porque o Espírito Santo está neles. É. Pare de anunciar o Evangelho porque aonde tiver esse tipo de maluquice, ela está espalhada pelo mundo inteiro, aí você pode dizer, é um derramamento do Espírito, é o avivamento do Espírito Santo entre os sufis. Olha só. Você vê isso acontecendo aqui, sendo feito em nome de Jesus, isso aí está sendo feito em nome de Alá. Estão incorporando essa histeria. Estão possessos desse espírito de confusão, de catarse enlouquecida. E tanto mais quanto o ambiente exterior e social se torne maluco, se torne insano, se torne miserável, absurdo e desgraçado, mais a tendência religiosa é optar e adotar por espiritualidades de êxtase ou de arrebatamento psíquico ou de desconexão, de dissociação entre a liturgia e qualquer que seja a racionalidade conectada à vida. Isso é um fenômeno universal. Quanto pior seja a situação, quanto maior seja a frustração, quanto mais haja poderes e energias suprimidas, supressas, inibidas, proibidas na alma, mais haverá expressões desse tipo, seja no mundo cristão, pentecostal, islâmico, afroameríndio, de qualquer natureza. Portanto, olha o que você chama de Espírito Santo aí. A ignorância é uma coisa absolutamente diabólica, porque em nome da ignorância que não quer ser ilustrada, que não quer ser instruída, é que as pessoas ficam se entregando a doenças, a estrionismos, a esterismos, a mecanismos psicológicos de dissociação, a catarses induzidas, e tudo isso em nome do Espírito de Cristo, ou do Espírito de Alá, ou da manifestação de algum, no caso, dos muçulmanos, de algum din, de algum espírito, tomando conta do indivíduo, e você veja como aí ainda é até mais calmo e mais fraterno no que dos nossos ambientes de pentecostismo histriônico, histérico, brasileiro. Aí você ainda encontra um abraço que parece ter um tempo, um tempo de um sentimento, mas não fica só nisso. Tem que terminar em sacudida, não pode terminar em serenidade. Esse tipo de Espírito de Deus, desses fenômenos, não conhece paz, nem serenidade, nem tranquilidade. Tudo tem que ser estribuchado, estremecido, descontrolado, para poder designar o fato de que há uma soberania do Espírito descontrolando as pessoas. Imagine, o Deus Criador se manifesta tirando o controle, fazendo o que um macaco não faz, fazendo o que uma criatura qualquer da natureza em nossa volta não pratica, a menos que esteja atormentada, a menos que esteja doente. Mas entre nós, tanto aqui no Brasil cristão, como no mundo inteiro, aonde quer que as pessoas digam que estão tendo experiências espirituais diferentes, o fenômeno é o mesmo, o gestual é o mesmo, a manifestação é idêntica, mostrando que é o mesmo Espírito, não é o Espírito de Cristo, sobre o qual o Novo Testamento descreve, dizendo que ele não é de confusão, ele não é de gritaria, ele não é de pasmaceira desse tipo. Isso aí é um outro Espírito, é o Espírito da Era. É uma curiosidade que eu achei que você deveria discernir e para o seu próprio bem e para aumentar o seu discernimento. tudo.